Francisca não consegue levantar sozinha da cadeira de rodas, nem para ir para a cama. Há seis anos, ela sofre de uma doença rara chamada neuromielite ótica, que ataca o sistema nervoso central e é capaz de destruir os nervos dos olhos e até da medula espinhal. A neuromielite, por exemplo, ela causa muita dor. Eu tomo diversos tipos de medicamento e ela causa muita, muita dor. Então, fadiga muscular. Bruno também tem uma doença complicada há pelo menos dez anos, mas teve mais sorte do que a Francisca. Eu sou portador de uma doença autoimune rara, uma síndrome que chama síndrome de Nils-Sanger. É uma doença que afeta a parte neurológica dos braços, principalmente dos nervos periféricos, comprometendo os movimentos, faz com que a gente perca a parte motora e sensitiva. É uma síndrome que não tem cura, porém tem tratamento. E esse tratamento eu já realizo ele há praticamente dez anos com as medicações. E atualmente eu tenho tido bons resultados em relação ao tratamento. Consegui chegar a uma estabilidade que me proporciona realizar praticamente todas as atividades do meu dia a dia. Bruno aprendeu a conviver com as limitações e tirou da doença várias lições. O que eu pude aprender diante de toda essa situação, convivendo com essa doença, foi a dar valor mais nas coisas pequenas da vida. Alguns gestos simples como fazer um sinal positivo, dar um tchau, coisa que... Muitas das vezes a gente quando tem essa condição de fazer não valoriza essas pequenas coisas. Ele criou até um programa nas redes sociais para compartilhar informações com pessoas com o mesmo problema. Não desista do seu tratamento, não se entregue, olhe para dentro de si e enxergue que através dessa situação você pode tirar boas lições, coisas boas. Gabriel tem 14 anos e é portador de nanismo, uma síndrome que se reflete na estatura da pessoa. Na média, elas não passam de 1,20m de altura. O nanismo, infelizmente, é uma das únicas condições que no Brasil não é tratada com respeito. As pessoas olham para o nanismo não como uma deficiência, mas como motivo de piada pronta. As pessoas com o nanismo são expostas na TV, na internet e até abordadas na rua para serem motivo de piada e sofrem preconceito diariamente. E não é só o preconceito que castiga o portador de nanismo. A deficiência pode levar a problemas sérios de saúde. O nanismo não traz apenas a baixa estatura, mas também traz problemas na coluna, nas articulações e até na própria medula. Gabriel e a família dele criaram um movimento para difundir informações sobre o nanismo. Há cinco anos a gente tem desenvolvido um trabalho de conscientização, de informação da população através do Somos Todos Gigantes. E nesse ano, nós criamos o Instituto Nacional de Nanismo. Isso é importante para que a gente oficialize associações de pacientes e, enfim, comecemos a tratar do assunto com mais seriedade dentro do governo federal também. Na sexta-feira da semana passada, o governo federal criou um comitê que envolve vários ministérios para cuidar especificamente de doenças raras, trocar informações, estimular a pesquisa e, principalmente, tratar melhor os pacientes. A iniciativa pode ser um alento para pessoas como a Francisca. Até agora, ela enfrentou sozinha suas dores, angústias, seus remédios e a indiferença do poder público. Eu acho que é de extrema importância que seja criado mesmo uma comissão, um comitê que dê um real suporte para portadores de doença rara e que lute.